Então beleza, o Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade financeira, vamos conversar sobre isso e o resumo de o que o Ivo Sartori tá fazendo até agora é oportunidade perdida, uma oportunidade fantástica desperdiçada. Porque assim, estão em calamidade financeira, estão parcelando salários, tá tudo colapsando, ok. E eles vão lá e declaram calamidade financeira, onde o governador tem amplos poderes, não vou dizer plenos poderes, mas amplos poderes para alterar a estrutura tributária, a estrutura de regulamentação do estado, a estrutura de gasto do estado, e ele não tá fazendo quase nada. Porque assim, ele tá mantendo a estrutura do estado o mais intacta possível. Coisas boas estão saindo, vai sair de 20 secretarias do estado pra 17, mas é mais fusões, vão demitir aí 1.200 funcionários, o que a gotinha no oceano já fala disso, vão extinguir, eu tô anotando aqui, 9 fundações diferentes, vão demitir aí 1.200 caras ligados a isso, tem a privatização de 4 empresas em extinção de uma empresa lá também do estado, legal. Agora sim, e vão mexer na parte tributária, muda o ICMS um pouquinho, tá aí, vai ficar tudo certo, tem uma economia aí, estão fazendo algumas coisinhas mais, e pelas contas tá indicado que não vai fechar o saldo, não fecha o rombo do Rio Grande do Sul. E é isso. A galera devia tá agradecendo, a galera que quer manter o seu emprego no estado, devia tá agradecendo que ele não tá cortando, porque assim, o Banco do Brasil, vou fazer um vídeo só sobre isso também, sobre demissões estatais que estão acontecendo agora em nível federal, mas o Banco do Brasil tem 109 mil funcionários, eles vão fazer agora um plano de aposentadoria pra aposentar 18 mil, cortando então 9 mil lá, é uma conta meio estranha, mas assim, eles conseguiram, eles conseguiram, vão conseguir, vão conseguir tirar 9 mil funcionários da folha, de 109 mil, que é 10% aí, pra arredondar a conta, que é 10%, e tudo bem, tudo bem, eles conseguiram reduzir a força em 8, 9% o número de funcionários dentro do Banco do Brasil, que tem que dar lucro, que tem que competir, tem competição, tem que trabalhar e tem que funcionar, eles conseguem cortar 10%. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem 372 mil funcionários, bom, depois disso vai ter 370 mil e 800, você tá querendo me dizer que não dá pra cortar 10% disso? Mesmo? Mesmão? Não dá pra cortar 2 mil? Não! Não dá pra acreditar nisso, né? Não dá pra levar uma medida dessas a sério. É claro que dá pra cortar 10% até 20% desses funcionários públicos, você muda a estrutura e o troço roda. Dá pra privatizar um monte de coisa, dá pra abrir concorrência, um monte de coisa, dá pra facilitar a vida em um monte de empreendimentos. Eu quero um exemplo, facilita a instalação de clínicas populares. Pega toda a legislação do estado, ó, chama o teu secretário da saúde e fala, ó, existe um troço nesse Brasil agora chamado clínica popular. que eles atendem a população, eles conseguem fazer atendimento, não hospitalar, mas clínico, exames e tudo mais, por um valor aí, 50, 100 reais, você faz a consulta, faz uns exames e tal, e faz. Então eu quero que você simplifique a legislação pra esses caras se instalarem aqui o absoluto máximo possível. E a gente vai dar isenção tributária pra esses caras virem aqui, porque eles vão vir aqui, se instalar, e daí eles tiram um gasto do setor público. Então a gente gasta menos, eles ganham todo... Tem um serviço melhor pra população, ele não gasta... Tá fazendo isso? Não tá. Tá mantendo a estrutura. É uma oportunidade fantástica do Ivo Sartori pegar todo o livro de regulamentação, toda a estrutura do estado que é feita pra dificultar a vida e rasgar isso tudo e jogar tudo pela janela. Ele tem agora na mão dele uma oportunidade fantástica, que é um estado indo à falência. Você pode jogar toda a regulamentação, toda a burocracia pela janela em anos, dizendo assim, 3 anos, se ele já tivesse começado a fazer isso, se tornar um dos estados mais competitivos do país. Tá fazendo isso? Não. Podia enxugar a máquina pública brutalmente, assim, sem dó mesmo. Ia melhorar a vida... O Rio Grande do Sul ia ser um dos melhores estados do Brasil, assim, em anos, fazendo essa reforma. Resolveu fazer? Não. Ele resolveu manter o status quo. E que os corporativistas que aí se revelaram, né? Porque sempre que um estado vai aí pro saco nessa situação, no estado, federação, município, aparecem os corporativistas. Olha, seguinte, dane-se a situação, eu quero que o meu emprego fique. Quero que a minha classe fique. Inclusive a gente quer um aumento. A gente quer um benefício. Ó, seguinte, tira lá do outro e dá o benefício pra gente. É isso que a gente quer. A gente não dane-se a conta, a gente quer o nosso, quer sedimentar, a gente quer o nosso. Corporativismo. O resto aí, mano, você que se vire, vai ter que pagar pra gente. Dava pra cortar isso? Esses caras, esses corporativistas, têm que agradecer o Ius Sartori, porque ele não tá cortando por dia. Não faz. Fantástico, é fantástico, é fantástico que ele não esteja fazendo isso. Uma oportunidade excelente, desperdiçada. E mesmo que ele tape esse buraco, tá bom, tá bom, tapa o buraco. O estado vai continuar crescendo? O tamanho do estado do Rio Grande do Sul, o peso do estado, do governo do estado vai continuar subindo? É, vai. A arrecadação vai continuar, a arrecadação dos impostos vão continuar subindo? Não, a galera tá fugindo. Então, assim, você vai estar no mesmo problema daqui a 10 anos? Vai. O número de aposentados do serviço público vai subir, e essa bomba vai estourar. E aí? E aí vai estar em outra situação dessas de novo. É uma coisa triste ver isso, mas assim, agora, você tem uma lição excelente aí pra aprender, como eu já falei no caso do Rio de Janeiro, né, o que você aprendeu agora. Tem uma lição excelente pra ser aprendida aí. A população tá até aprendendo. Infelizmente, é um estado com uma tradição muito trabalhista, vivo falando isso no canal. Rio Grande do Sul não é socialista, ele é trabalhista. Ele não é petista, ele é varguista. Varguista dentro do armário, varguista até que não sabe que é varguista. Mas é. É uma tradição dessa que impede até uma reforma desse tamanho. Mas tinha tudo pra... Nossa. Se você tivesse um governo liberal aí, nessa situação, em estado de calamidade... Nossa, cara. Bota qualquer libertário ali dentro. Minha nossa senhora, esse estado ia destruir tudo daqui meses, em termos de competitividade, em termos de liberdade. Mas não. Fica aí enchendo o saco. Fica aí tentando manter uma estrutura antiga. Uma coisa chata. Agora, quem se beneficia com isso é o seu e o meu país. Porque agora você tem essa população vendo o custo, vendo o que é o estado colapsando e pagando imposto de renda, né? Ano que vem vai vir imposto de renda. Não sei como é que eles vão deduzir salário parcelado no imposto de renda. Falar, não, vou pagar meu imposto de renda parcelado também, vai se ferrar. Pode ser, não sei. Não sei o que vai dar com isso. Mas aí eles vão pagar imposto de renda, vão pagar os impostos federais e vão falar, vem cá. O que a gente tá tirando dessa história aqui mesmo? Nada. Nada. Tá pagando, tá sustentando Brasília. Tá sustentando isso que a gente viu aí essa semana dos caras tentando anistear o Caixa 2. Mas, não volta nada e a gente tá no prejuízo enorme e se ferrando aqui. Vem cá, vamos sair, vamos. Conheço pessoas, conheço cada vez mais pessoas que trabalham no serviço público aqui no Paraná, de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que tão pensando o que é saber. Vamos embora. Então essa mensagem tá ficando mais forte. Enquanto isso a gente tem um esforço aí muito grande por parte do Ibsartori pra manter as coisas como estão. Fazer o quê? Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.